Como é que vocês, dentro do clube, tomam ciência dessas mudanças extra-campo? Ontem a saída do Bruno Vicentim, alguém que vocês já tinham uma relação bem próxima há algum tempo. Olha, é só de agradecimento mesmo, agradecer a ele, tudo que ele fez por nós aí, no tempo que ele esteve com a gente. Eu, particularmente, sou muito grato a ele, desde a base, por tudo que ele fez por mim, nesse meu crescimento até hoje aqui, então, que ele possa continuar sendo feliz. Um cara que é realmente torcedor cruzeirense, um cara que sempre vai estar torcendo por nós, onde ele estiver. Então, é só agradecer a ele mesmo por tudo que ele fez por nós. Você acha que esse tipo de mudança pode ocasionar alguma situação dentro de campo, ou é algo natural do futebol, no seu entendimento? Ah, acho que é algo natural. Infelizmente, o futebol tem essas mudanças. Mas tenho certeza também que quem estiver chegando, quem estiver entrando, vai ter o mesmo intuito. Vai tentar fazer de tudo para continuar fazendo um cruzeiro grande, do jeito que é. Então, quem com certeza estiver chegando, nós, jogadores, vamos fazer de tudo também para continuar dando o nosso melhor dentro de campo. Para que sempre quem venha a ganhar com tudo isso é o clube, que é o cruzeiro. Você vem de uma temporada muito boa, sem lesões praticamente, teve uma recente, mas um prazo curto. Conseguiu voltar, inclusive, para ajudar na decisão. Como é que você avalia a sua temporada até aqui, se você concorda que tem sido muito boa? Algo que você gostaria de ter feito mais que não fez. Como é que você viu o ano até aqui para você? Olha, feliz demais pelo momento que eu estou vivendo. Acho que é a melhor temporada, sim. Os números, eles mostram isso. Infelizmente, passei por algumas dificuldades com lesões, mas esse ano foi diferente. Esse ano as lesões sumiram. Então, estou muito feliz, sim, com o momento. Ter conquistado também um título de grande importância, que é a Copa do Brasil. Espero continuar nesse ritmo, terminar o ano bem também, para que, quem sabe, ano que vem possa ser melhor que esse ano também. Nessa reta agora, muitos jogadores, na verdade, reclamando de lesão, se contundindo e tudo mais. Como é que você está vendo isso? Está dentro da normalidade? Olha, o calendário brasileiro, infelizmente, não tem tempo para se descansar. Você joga no domingo, joga na quarta, tem várias viagens, então acaba que o desgaste acontece bastante. Então, as lesões, elas também vêm. Mas o Cruzeiro fez um ótimo trabalho com todos os jogadores. O índice de lesões diminuíram bastante, principalmente lesões musculares. Então, vamos continuar fazendo tudo da maneira correta, para que possamos terminar o ano bem também. Pois é, terminando o ano bem, esse ano, pode-se considerar que foi realmente o seu ano no Cruzeiro? Sim, como eu disse. De ter conquistado um título de grande importância, jogando, se eu não me engano, acho que eu fui o único que jogou todos os jogos da Copa do Brasil no elenco. Então, estou muito feliz com o meu momento também, desde o início do ano, a pré-temporada maravilhosa também que pude fazer. Então, é só agradecer mesmo a todos que me ajudaram aí, para que eu tivesse esse ano maravilhoso, o que eu estou tendo esse ano. A pontuação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o mantém ali dentro do G5. Vocês pensam mais levar o time mais próximo dessa tabela de classificação no Campeonato Brasileiro, mesmo estando garantidos na Libertadores? Como é que está o pensamento de vocês, Alisson? Olha, sempre quando nós entramos ali, a gente tem que honrar a camisa do clube. Eu acho que, por trás de nós, tem várias pessoas também que estão ali torcendo por nós, estão investindo em nós. Também sabemos que tem investimento muito alto se terminarmos ali entre os quatro. Até mesmo no segundo lugar, um investimento muito bom para o clube. Então, vamos fazer de tudo para que a gente possa conquistar nosso objetivo, já que não deu para conquistar o título do brasileiro. Mas vamos ali ver se conseguimos manter nosso objetivo, que é chegar entre os quatro. É inegável que o Mano Menezes, para o torcedor, viveu momentos de cobrança e também livrou o time de algumas situações na passagem anterior. E agora, campeão da Copa do Brasil, o torcedor não querendo a saída do técnico Mano Menezes, caso ela aconteça. Como é que vocês veem isso, a permanência do técnico e também o desejo do torcedor em contar com o técnico? Vocês pensam em uma provável saída dele também? Como é que o elenco está vendo isso? Olha, nós jogadores sabemos da importância que ele teve para nós nesses últimos anos. Nos livrou duas vezes do rebaixamento. Agora, nos ajudou a conquistar a Copa do Brasil. Como eu disse, para mim, se não é o melhor, é um dos melhores treinadores do Brasil hoje. Um treinador que entende muito de futebol, junto com a sua comissão. Então, sem dúvida, um treinador que já conhece o clube, já tem essa identidade com o clube. E sobre as cobranças, eu acho que, infelizmente, quando os resultados positivos não vêm, a cobrança sempre vem, até pela grandeza do clube. O Cruzeiro sempre vive de grandes títulos, infelizmente ficamos dois anos sem vencer nada. Então, a cobrança é normal, elas virem. Mas, tomara que ele possa continuar com a gente, para que a gente possa fazer também um excelente ano no ano que vem. E, quem sabe, conquistar títulos importantes, como conquistamos esse ano também. Alisson, bom dia. Essas mudanças sinalizadas nos bastidores do Cruzeiro, acabam preocupando vocês em questão da temporada que vem, em termos do planejamento, do trabalho a ser feito na pré-temporada? Olha, nós jogadores, não nos envolvemos muito nisso. Até que o nosso trabalho é chegar aqui e mostrar ali dentro de campo. Por fora, tem sim pessoas confiáveis, pessoas que têm uma instituição na mão, que, sem dúvida, vão saber cuidar disso tudo. Então, como eu disse, nosso pensamento é chegar aqui todos os dias, dar o nosso melhor dentro de campo, porque cada um tem seus objetivos pessoais. Então, tenho certeza que quem entrar vai dar o seu melhor para continuar fazendo o Cruzeiro grande. Obrigado. Obrigado. Obrigado.